Um homem foi preso pela polícia militar na cidade de Coroaci, no Vale do Rio Doce. O denunciado mantinha um apartamento em condomínio para não levantar suspeitas. Com ele, a PM apreendeu cerca de R$ 1.279, celular, pedras de crack, 25 pinos contendo pasta base de cocaína e uma sacola lacrada com outras embalagens. O autor foi preso pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Goiães, junto com os materiais que foram apreendidos pela Polícia Militar.